Gente, hoje eu usei a minha Sense, viu? E foi um sucesso, porque todo mundo sempre me pergunta Emily, do céu, solta o link, todo mundo pede, porque aqui é um chinelo de qualidade e vocês podem confiar de olhos fechados, viu? Peguei no fraco, menino. E cadê a dieta? Eu tô comendo um bracinho, porque eu fiz uma coisa boa. Gente, quando ataca, essa hora, não tem comida certa. Véio, não tá existindo essa porta, velho. Como foi lá? Tô vendo. Frente e atrás. Ah, o Elixão perguntando, ó, é 2h50. Tá aqui, é só clicar aqui, que o sorteio vai ser agora, dia 25, viu? Então, venha ser feliz com esse iPhone, que ela já vai participar também. Agora tudo certo, velho. Tá assistindo aqui a série, novo episódio aqui da Sara. É, então manda o chazinho dela com a mamila aí, pra sacar. Nem faz um chalinho de longe. Eu nunca consigo descansar. É, agora lembrando, é que eu só botei 2, é pra não ter botado 14 chais com a mamila aí. Olha, pra mim, cara, ele tem fato. Não parece, cara. Aí ele falou assim, você ficou comigo novinho e falou, eu achei que você tinha os 29. Não, quando ela chegou lá, eu achava que você tinha pelo menos uns 27, 27. Você é dona do meu coração Bom dia, papai. Isso é hora de se acordar, Miguel. Hein, papai? Se acordei agora, hein? Tá fome, tá bom, eu não achei a torta. Era uma vez uma torta. Tá o quê? Só o recheio. Só o recheio? Tô percebendo. Gente, eu tava observando lá, tem uma pessoa que garantiu lá 42 números, ou seja, ela tem mais chance de ganhar e ainda pode ganhar mil reais. Vocês têm noção o que é isso? Isso por R$2,50 e um iPhone 3. Essa Sofia fica ali, nos partidos aí. Olha. Caiu alguma coisa, ela... É só ver agora. E ele é usado. Ele sabe que ela... O que botar ela como, mas ele tá botando agora. Ele tá pegando a cadeira. Sofia. 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 Olha aí. Sofia. Papai. O que tá acontecendo aqui? Olha, já queijou. Doutor, olha, hoje eu trouxe ela. Eu vou trazer a história, ela tá confiando. Ela disse, olha, eu tento entender onde eu tô aqui bom, você com a espacial de Guthain. Vamos embora. É só fazer o negócio. Mas é o... Dá uma olhada. Vamos lá. Eu acho que tem pacuinho ali, né? Eu acho que tem pacuinho ali, né? Eu acho que tem pacuinho ali, né? Não posso encontrar razão, você é dona do meu coração. Eu acho que tem pacuinho ali, né? Tchau.